Cheias de novidades, a música em qualquer hora E pra tu te emociona Bem me produz, a casa da mãe Essa é pra ti mãe Foram nove meses que me aguentaste Agora já me sinto homem forte Só ficaram nós dois mamã Só ficamos nós dois mamã Muito sofrimento De 2001 até aqui Hoje é meu aniversário Hoje é meu aniversário Não vejo pão na mesa O que nós temos é dor de cabeça É melhor ser pobre, mamã Do que procurar quem bastar Minha mãe já não se aguenta E eu não tenho como fazer Vamos só aguentar, mamã Vamos só rezar pra um gana Será que é só nós que estamos a sofrer Será que isso é castigo? Não faz isso comigo E com Jesus quero trabalhar Obrigado, minha mãe Obrigado, minha mãe Obrigado, minha mãe O teu filho tá grande, minha mãe Hoje é meu aniversário, minha mãe Cuidaste bem do teu filho, minha mãe Eu sei que o amor que sentes por mim é grande É grande Mesmo no sofrimento Mesmo no sofrimento, tu me aguentaste Levaste no hospital quando estive doente Só Deus sabe essas dores que tu suportaste O teu filho acorda sendo todos os dias Pra ver se faz o bom da minha família Mas graças a Deus o bom que trago é grande É grande Eu vou te amar de todos modos Minha mãe do sofrimento já não dá pra falar E as coisas que acontecem Só Deus é quem sabe Será que é só nós que estamos a sofrer Ou então morrer Será que isso é castigo? Não faz isso comigo Jesus, quero trabalhar Dia 28 de dezembro de 2001 Foi assim que o sofrimento começou Mas agora já estamos em 2000 e flow Sucesso, obrigado, mãe Obrigado, minha mãe Obrigado, minha mãe Obrigado, minha mãe Pensou como o teu filho tá grande Minha mãe Foram tanta batalha Pensou como o teu filho tá grande Minha mãe Obrigado, minha mãe Obrigado Obrigado, minha mãe Obrigado, minha mãe O teu filho tá grande, minha mãe Subiu Chega-se novidades A música em qualquer outra